Por que você se foi? Sem dizer se voltava depois Tá fazendo falta O que aconteceu Pra você ficar assim Tão distante Aquele lugar Que um dia você ocupou Onde se encontra vazio Volta 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 Vê se volta Desde quando você partiu Eu não fechei a porta Estou com saudade Das nossas conversas Mas sei que um bom filho A casa do pai Retorna E de braços abertos Te espero Pra lhe abraçar E de braços abertos Te espero Pra lhe abraçar Por que você se foi? Sem dizer se voltava depois Tá fazendo falta Volta O que aconteceu Pra você ficar assim Tão distante Tão distante Tão distante Tão distante Tão distante Aquele lugar Tão distante Tão distante Que um dia você ocupou Tão distante 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 das nossas conversas Mas sei que um bom filho a casa do pai retorna E de braços abertos te espero pra lhe abraçar, lhe abraçar Desde quando você partiu eu não fechei a porta E estou com saudade das nossas conversas Mas sei que um bom filho a casa do pai retorna E de braços abertos te espero pra lhe abraçar Volte pra casa do pai Volte pra casa do pai O pai te espera